Oi gente, aqui é a Letícia do Marketing da RockContest, tudo bem? A dica de hoje é para te ajudar na produção de conteúdo. Sempre que você for iniciar a produção, lembra de fazer um tópico com todos os assuntos que devem conter nesse artigo. Assim, é uma forma de te ajudar a manter as ideias, um fluxo de ideias, mas também é uma maneira de ter certeza de que tudo que é importante vai constar nesse conteúdo. Então a dica é simples, espero ter ajudado, curte, compartilhe, comenta e até a próxima!